salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método solo de você está duplicando carros rapaziada exatamente isso galera vamos lá eu vou trazer esse método de duplicar aqui é o método que são dois né um que é bem bugadinho que buga lá no com aqua moto faz e pá e esse aqui e é o mais simples e mais tranquilo de fazer tá bom esse método aqui ele consegue ser funcional em vários tipos de propriedades ou seja assim você vai precisar do bunker e alguma outra propriedade que tem um carro específico eu já vou explicar tudinho para vocês mas você pode fazer na boate no complexo no fliperama em vários tipos de garagem né na arena e vários tipos de garagem que a opção seta para a direita vai aparecer em carros armados na verdade não em carros armados mas sim em carros que você tem a opção de pular para o passageiro tá bom a pc e dunia acho que eu não sei se o insurgente tem isso mas enfim eu vou explicar a vantagem a desvantagem e aí vocês conclui se é bom para vocês ou não tá bom galera é vamos lá a princípio aqui basicamente os requisitos são que pessoal vamos precisar do bunker tá bom dentro do bunker o centro de operação móvel e dentro do centro de operação móvel um carro que vocês queiram para duplicar ou seja vocês vão duplicar carros da arena war tunado no máximo easy slam van impaler qualquer carro da arena war ou carros da bn que tem a melhoria esses carros da arena war e carros da bn que tem melhoria você escolhe qualquer um deles e faz uma tunagem no máximo o que vale mais da bn qual é irmão é o elige rh8 que transformado melhoria bn vira elige retro personalizado e da arena war é o easy é o melhor tá bom mas você pode duplicar carro super também tá certo galera a irmão mas o carro super não dá para vender não não dá para vender o carro super duplicado mas sim você consegue vender o original e ficar com a cópia aí fica o critério de vocês tá bom beleza aqui galera no site do mês e bank é los santos você consegue comprar o bunker tem vários tipos de bunker nesse caso aqui galera eu vou usar esse bunker daqui de trás porque eu vou usar o fliperama no caso aqui porque porque o fliperama e o bunker eles estão um do lado do outro mas você poderia usar vamos supor aqui é vamos supor aqui o bunker aqui ó tem um bunker aqui e tem um complexo aqui dá para vocês fazer também tá bom olha tem um um bunker aqui tem um complexo aqui enfim acho que o que tá mais perto galera seria isso aqui ó aqui também tem uma família aqui ó tem um complexo aqui um bunker aqui enfim você pode fazer na boate tá bom é fliperama né galera vou usar o bunker e o fliperama aqui ó tá bom então você pode usar o bunker e a boate o bunker e o complexo tá bom no caso eu vou usar o bunker e o fliperama tá certo aqui você vai comprar então você comprou o bunker ou um fliperama uma boate eu falei né complexo você vai conseguir fazer esse método aqui beleza então comprem aí ou troquem é tem outro lugar irmão se eu trocar vai dar alguma coisa você vai perder os carro que tá dentro da propriedade não você pode trocar de boa tá bom tá então a galera após você comprar o bunker você precisa ter o centro de operação móvel na warstock ele vende aqui tá certo e aqui no espaço 2 você deixa módulo vazio ou oficina de armas a no meu caso tá módulo vazio e no espaço 3 você vai deixar armazém pessoal de veículo e aqui dentro vai estar o carro que eu quero duplicar tá bom beleza galera para quem tem o kit criminal na conta você vai fazer o seguinte aqui na warstock mesmo você vai vir aqui ó organizar por preço e você vai ter o duny aí tem gente que fala irmã não posso fazer com r8 não filho porque temos que ter opção de entrar no duny e segurar seta para a direita para ele passar para o passageiro qualquer outro carro que tem essa opção você vai conseguir fazer esse glitch no caso aqui o duny eu tenho essa conta que ela tem um kit criminal comprado então ele tá grátis para mim para você não tá então balancei aí ver se você vai compensar para quem faz uma uma missão específica lá ele fica valendo 800 mil para comprar pros que não faz essa missão a taxa que tá 1 milhão 350 1 milhão de 50 mil mais ou menos eu não sei exato tá bom galera e eu vi que ele duplicado comprando um comprando esse duny de 1 milhão e 350 mil ele duplicado no easy ele vai valer 2 milhões e 300 então você acaba lucrando 1 milhão para você compensa top para você que tem um um kit criminal como eu tenho aqui nessa conta então eu vou ganhar o lucro total porque eu vou comprar esse carro aqui no fliperama aonde é eu vou fazer o glitch então ele não vai eu não vou ter gasto tá certo galera eu vou comprar aqui no fliperama tá bom pronto comprei tá então ele é grátis para mim vocês entenderam aí vem aí se vai compensar para vocês então galera eu já estou com tudo preparado aqui tá certo vou entrar no meu centro de operação móvel e vou tirar o carro de lá de dentro e a gente vai deixar na vaga única do bunker tá bom galera é uma coisa muito é muito importante que a galera pergunta bastante esse glitch duplica com placa limpa cada garro cada carro duplicado ganhará uma nova matrícula ou seja uma nova numeração cada carro que você duplicar vai ter uma nova nova numeração mas irmão para que essa numeração porque é o seguinte galera se você duplica o carro com a mesma placa toda duplicada sai com a mesma placa você vai cair no limite diário tá bom então aqui tá vendo a placa desse meu carro aqui ó 326 ele vai pegar a placa daquele duro então cada vez que eu for fazer uma duplicação vai pegar a placa de um duro e cada duro vai ser diferente assim duplicando com placas é diferentes tá bom galera é o melhor placa do placa duplicado igual é um glitch ruim que você é necessário que você use placas personalizadas dá para duplicar carro com um glitch que duplica a mesma placa dá porém você precisa colocar aquela placa no no ifrute lá em pano né e aí pedir um e fazer um pedido de placa e toda vez que você for vender o carro você põe a sua placa personalizada tá bom então galera deixando o carro dentro do bunker se o seu se a sua propriedade não for igual aqui para mim perto quando você sair do bunker você não vai chamar um veículo pessoal se você chamar um veículo pessoal o carro que você deixou lá no bunker vai sumir tá bom então como o meu é aqui do lado eu vou vir andando aqui e vou até o meu fliperama se você tá usando uma boate um outro carro mais complexo que você é muito longe você chama o buzzard tá bom galera ou pega um carro de rua tipo aqui assim ó tem aqui o veículos do chefe como ter opção aqui de é aqui ó veículo do chefe aí você chama o buzzard tá bom um veículo da pexos tá bom galera você pega um carro de rua para você se locomover do bunker até a propriedade você chamar um veículo particular o carro que tá dentro do bunker vai sumir como tá aqui do lado para ficar bem perto bem mais massivo mais rápido eu vou vir andando mesmo do meu bunker com vocês viram aí que eu já peguei ali o mato ali pulei a cerca já lá daquele jeito meti macho a cair dentro do fliperama tá bom então a parada aqui é o seguinte ó vamos entrar no nosso dune não pode ser outro veículo galera tem que ser um veículo que quando você entrar aqui ó vai aparecer exatamente isso daqui ó olha ali em cima de ali ó segura e seta para direita né segura e seta para direita para a direita para alternar entre o assento da torreta do motorista enquanto estiver parado então de tendo essa opção no veículo top você vai conseguir duplicar tá bom então o que que a gente vai fazer aqui galera é levemente é um leve toquinho no acelerador bem rápido toquinho já segura a seta para direita e não não solta a seta para direita mas você vai dar um toquinho mano é só um acelerador assim já solta só um toquinho e segura a seta para direita tá bom então vamos lá ó galera então é isso que tem que acontecer vocês viram que eu apareci com o carro e ele sumiu é isso que tem que acontecer ele tem que sumir se vocês aparecer com o carro e ficar então vocês vai ter que ir até o bunker de novo e tirar o carro lá do centro de operação móvel e deixar ali na entrada da área ali do bunker tá bom porque quando você sai com um carro particular né igual por isso que eu falei que quando você vem do bunker vai para propriedade onde tá o dune você não pode chamar um carro particular tá ele some então se você agora ali naquele time ali é um toquinho no acelerador já segura a seta para direita só solta na hora que aparecer aqui fora se você não fizer no tempo certo e aparecer com o carro o easy ou veículo que você tá duplicando que você deixou aqui dentro do bunker vai sumir aí você volta aqui tira de novo e aí faz o glitch tá bom vai lá e tentem achar o time de vocês aí é bem rapidinho galera é um pouquinho de leve e segura o seta para direita tá galera placa três dois meia tá bom vou entrar no veículo ele vai pegar a placa do dune olha só lá ó nove oito cinco carro duplicado com sucesso tá bom galera então eu gosto de entrar aqui a certo de a pé no com porque rolou muito glitch aqui ah eu entro direto e dá certo tudo bem meu amigo vai mas tem hora que quando você entra com carro direto você aparece de a pé e você vai ter que fazer o glitch todo de novo então eu acho melhor se prevenir e entrar de a pé depois sair é novamente você ficar preso aqui dentro do com na hora que você entrar cria um serviço 1 barra 2 tá certo um serviço 1 barra 2 ou segue um amigo modo de mira diferente a opção de sair do banco do com vai aparecer tá certo então agora você vem aqui aqui entra no carro e sim agora sim você coloca esse carro no centro de operação móvel vai dar armazém lotado porque aquele primeiro easy ainda tá aí e esse é o duplicado ali ó você confirma agora esse o easy que você fez a primeira duplicação foi parar no lugar do dune no fliperama ou na boate ou no complexo ou na arena onde você tiver fazendo e aí você fica com essa cópia aqui ó salva dentro do do centro de operação móvel então nessa brincadeira aqui eu já faturei aí quase 2 milhões aí se você fez um dune né comprou um dune de 1 milhão 300 o easy vai valer 2 milhão 300 se você comprou o dune do kit criminal gratuito você ganha um pouquinho ganha é um 1 milhão e oitocentos e pouco quase 1 milhão 900 dependendo da tonagem aí beirando quase 2 milhões por carro tá bom galera então aqui é só deixar esse mesmo aqui e lá repetir de novo você sai vai até o seu fliperama ou sua boate ou seu complexo ou a sua arena ouro né vê aí aonde esse veículo dá a posição de seta para direita na garagem você consegue sair fazendo esse esqueminha e dando um toque no acelerador segurando seta para direita você aparece com ele ele some do nada pronto é só correr no bunker e entrar no easy já vai tá duplicado tá bom vou mostrar para vocês aqui que já estamos com um carro lá no fliperama tá bom que é o primeiro easy que eu dupliquei e aqui no bunker já ficou um tem um lá e um um no bunker e um no fliperama vou mostrar para vocês aqui ó cadê fliperama aqui ó a lá eu tinha um rh8 e dois duny agora tô com um rh8 um duny e um easy que é o primeiro carro duplicado tá bom é a base né na verdade duplicado tá no bunker pronto galera agora para duplicar é só você ir lá de novo e fazer o mesmo processo tá bom não vou fazer é só uma explicação para ensinar vocês vou ficando por aqui arrebenta o botão de like ficou até aqui não deixou o like deixa o like aí e assim ensine a noite a aplica o sininho das notificações em todos tá bom para você não ficar de fora de nenhum conteúdo do canal vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e você vai se inscreva no canal e 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 não sei se inscreva no canal e 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 Tchau.